Perto que ele vai, ele vai... Ele vê o barco, ele vai pra... É, calma, calma Ah, Tum, Tum Ah, Tum, ah, que cena, vamos soltar ele Pera aí, pera aí, deixa, brinca com ele, brinca com ele, brinca com ele aqui, brinca com ele Brinca com ele, brinca com ele, brinca com ele aí, vai Bacora, bacora É do mesmo tamanho Tire, 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 tire... Dei pra aí, lá, desci do Andagurs Se vai ao d mayo, se vai ao dillah Capay lá,ira mora É... Tire, tire, tire Segura, segura, mata ele, segura assim, segura ele firme, segura ele firme, vai, tira, 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 tira.